é meu amigo tudo bem vamos falar do Bitcoin mercado de baixa era um sacrifício para o Bitcoin conseguir jogar o mercado para um trilhão de valor de mercado global né então você planejou você estudou comigo e observou evidentemente aí que que aconteceu o Bitcoin tava respeitando seu período histórico fazendo mercado de baixa em 2022 realizando mercado de mínima recuperação em 2023 uma boa recuperação uma briga de ATH em 2024 para 2025 bater sua máxima uma região próxima a 100 mil dólares aí né muita gente sorriu ah tá falando besteira você é não editar vídeo você fala as negras né enfim e agora tá se calando evidentemente porque é isso que o Bitcoin tá fazendo estamos em dois mil e vinte e quatro o ano de Bitcoin vai brigar ali pelo 69 mil dólares aqui 2025 ele possa trilhar orgulhosamente e não tá muito longe mais né lembra Bitcoin em 2022 na região de 16 mil dólares olha onde ele tá agora 56 mil dólares quem deu ouvidos e entrou naqueles tempos passados é lógico que tá lucrando horrores agora e muita gente ficando mais rico mais bilionário mais milionário aí né justamente porque soube aproveitar esse momento né que evidentemente não teve recurso para tal já aproveitou no meio disso boas oportunidades de estudos e já sabe como o mercado funciona 2026 vai cair 2027 recuperação 2028 um teste 2029 alta 2030 queda e assim vai indo por diante um ciclo de 44 anos assim que funciona o Bitcoin bom 93,5 por cento de todos os bitcoins já foi minerado com sucesso entre outras publicações o povo só fala positivo do Bitcoin nesse momento esse personagem aqui o Michael Saylor acho que é isso já tá aí com cheio de grana no bolso né lucrando horrores né ele que sempre acreditou muita gente sorriu falou que ele ia falir tá aí numa boa Bitcoin nesse momento só de volume aumento de 215 por cento e ele evidentemente 10 por cento de alta arrastando consigo todo o mercado todo mundo trilhando em boas grandes porcentagens de alta o volume global do mercado com aumento de 100 por cento e a força de compra não para